Senhoras e senhores, o início de Helldivers 2, mano, um jogo assim, diversão, arcade, tiro, inseto explodindo, feito principalmente pra jogar em co-op, tá? Eu vou jogar aqui o início sozinho, mas eu vou produzir muito conteúdo dele em live, então às vezes a gente fecha até um squadzinho, né? Eu já abri aqui de manhã e vi que o Haddomancer, por exemplo, está jogando, então vai dar pra gente brincar bastante. Tô empolgadão com o jogo, agradeço a Playstation por ter me enviado aqui, a Playstation me enviou aqui de PC e de Play 5. E cara, vou te falar, deve ser uma delícia jogar no console, eu instalei no PC aqui pra fazer conteúdo, pra mim é mais rápido, né? É um jogo de tiro também, eu tenho uma preferência pelo mouse e teclado nessa hora, mas vai ser gostoso. Enfim, já passei o tutorial, pulei o tutorial, é bem divertido o tutorial, né? Mas eu vim direto aqui pra ação. Qual que é a lore do jogo? Nós somos os soldados, esses Helldivers, né? E a gente é congelado e é mandado pra ação. Eu escolhi o nome da minha nave, né? Então é a Mãe da Guerra, a minha nave chama. Se vocês verem o nome dela, tá ali, se eu colocar aqui dá pra ver ali, né? Mãe da Guerra, operado por Patif. Então é aqui que a gente consegue personalizar, por exemplo, o nosso arsenal, né? As armas que a gente vai usar. Aqui tem um minigame muito legal, porque o jogo tem uma mecânica de toda vez eu consigo pedir suporte. Mas pra pedir suporte pra minha nave, eu tenho que fazer um comando no teclado, né? Então, por exemplo, ó, o morteiro. Pra mandar um morteiro, eu tenho que fazer esse comando que apareceu na tela. O reabastecimento é esse comando, tá ligado? A metralhadora é esse comando. Então tem, por exemplo, aqui esse minigame pra você treinar, né? E tem um rank global e tudo mais, né? Então, são as principais mecânicas. É ir pro tiro, matar inseto gigante e pedir essas ordens. Então a gente vai na Guerra Galáctica. Isso aqui eu já achei muito legal também. O setor Orion já está 79% livre. Tem 18.700 pessoas neste momento jogando no setor Orion. E aqui tem os planetas e as crises desses planetas. Então, tá rolando. Isso aqui é real time. As pessoas estão jogando, estão passando dessas missões. E é por isso que fica assim. Então, toda hora vai ter uma crise de insetos. A gente vai ter que voltar nesse setor e fazer essa missão, né? Então, no caso aqui, a gente tem duas. A gente tem o Ventura Angélica e a gente tem a campanha de libertação. Eu vou no Ventura Angélica aqui, ó. Que tá 17% livre. Então a gente vai pra missão, né? É um jogo que você morre muito. É um jogo que você perde muito. Mas tudo que você faz aqui, você é um soldado que se sacrifica pra ajudar melhor aí na limpeza do play. Eu já achei isso aqui muito imersivo. É jogo pra jogar pra sempre, tá? Pra jogar por muitos anos, pra fazer muito grind, pra montar equipamento e pra se divertir com os amigos, né? Então, mano, tô empolgadão pra jogar esse jogo aqui. E ele é bem legal. Vocês vão ver agora as mecânicas de combate, certo? Então, entre num Help Pod. Não é difícil. Ah, os Help Pods ficam aqui, ó. Porque você pode chamar seus amigos, né? Pra sua nave e tal. Então vamos entrar aqui nesse Help Pod. Selecione qualquer parte do mapa da missão. Como seu ponto de descida, tente evitar locais perigosos. Ok. Então, tente evitar lugares perigosos. Aqui é perigo. Então, ah, eu mandei na zona de extração. Acho que eu fui meio burro, mas tudo bem. Selecione o equipamento e as estratégias. Legal. Então, vamos começar aqui, ó. Eu tô com a estratégia de pedir soldado. SOS. Tá. Ofensiva, eu pedi o ataque orbital e suprimento. É só o que eu tenho. Vamos se preparar. É lógico, você jogando com a galera, vocês vão ter que combinar quem vai pedir o quê, né? Então, tem umas fixas e eu pude escolher outras ali. Não é minha primeira missão. Não sei muito, não. Isso porque é só o que eu já vi ali. A armadura não é só estética. Uma armadura mais pesada torna você mais resistente a ataques. Porém, diminui sua velocidade e afeta a sua resistência. Vamos ver se a gente consegue extrair de uma missão. Então, é normal você jogar, morrer e não conseguir extrair. Mas eu vou tentar extrair dessa missão aqui. Vamos jogar na moralzinha. Moralzinha, cacete. Antitanque descartável. Tá, então isso aqui é a primeira apaulada. A gente pode apertar... Ah, o mapa é bem legal, né? Então, se eu seguro o control, por exemplo... Opa, não. O control é as estratégias, né? Então, se eu seguro o control, aparecem lá os comandinhos, ó. Se eu quiser reforço, SOS, reabastecimento, ataque orbital e tal. Se eu quiser apertar o mapa... Eu lembrava de ser o TAB. Acho que é o TAB, né? Eu consigo ali embaixo controlar o mapa, né? Então, aqui é a zona de perigo. Aqui é onde o negócio tá doido. Então, eu já vou tentar ir pra lá. Vamos soltar o TAB. Se eu trocar de arma, o que acontece? A bazuca vai pro chão? Não. Ela fica ali atrás de mim. Então, eu vou com a minha arma normal por enquanto. Quando a Z dá, a gente pede, né? E é importante o tempo inteiro a gente também utilizar aí o mapa, né? Eu tô apertando o ALT toda hora, mas é o TAB que abre o mapa. E eu não sei os perigos ainda que eu vou ter que enfrentar no game, né? Mas vamos lá. Eu tirei o trepidar da câmera, tá? Fica a minha dica aí. Nossa, a câmera balança muito nesse jogo assim. Você tá maluco. Eu coloquei assim, ficou melhorzinho. Se a gente atira deitadinho, agachadinho, recoil mais controlado. Essa é a missão 1, né? Então, eu creio que não vai ser muito difícil. Ah, mano, eu desca... Quando eu recarrega, eu jogo o pente fora, né? Então, você vê que daqui a pouquinho eu vou precisar me reabastecer já. Não tem nada aqui, né? Eu tenho uma missão. É eliminar o comandante da ninhada. Nem ferrando. Tava economizando meu tiro de bazuca pra dar esse tiro merda. Meu Deus! Esse era o comandante, cara. Fui de base. Primeiro reforço gasto. Não sei como é que é o esquema de reforços, mas, mano... Mosquei e morri, velho. Que da hora. Tem bazuca aqui? Não tem, né, mano? Os bichos vão vir, pô. É isso. O jogo todo... Ah, tá todo localizado. Tá, inclusive, dublagem e tal, né? Vendi um docinho da liberdade. Ah! Ah! Tá maluco! Sai daqui, velho! Meu Deus! Medido aprovado. Os reforços já foram lançados. Nossa! Agora eu mando no meio da maluquice. Caraca, bicho! Entrando na briga! Nossa! Eu mandando uns reload igual burro. Eu não posso atirar e dar reload, mano. Pera, eu vou tentar dar o comando. Ataque orbital! Tá, então a gente tem agora... A extração está disponível. Eu, de novo... Mano, eu tô muito apertando o alt pra abrir o mapa. Eu sei lá por quê. Recarregue e vambora. Nossa, eu não curei nenhuma vez, mano. Esqueci o botão que cura, pô. Acabei de fazer o treinamento e já esqueci, já. Aí tem que fazer o comando de extração. Mano, isso é muito bom. Peço um reabastecimento. Eu esqueci como é que cura, cara. É o V... C... B. Esqueci como é que cura. Que merda, né? O 4 é a Neide. Chegada em 1 minuto e 30 segundos. Chegada em 1 minuto. Eu vou deixar um deles me machucar só pra ver se ele me mostra como cura. Mano, esse bichinho, um hit dele... Olha o dano que um hit desse bicho me deu, mano. Que merda, eu não lembro como é que cura. 30 segundos. 30 segundos, hein? Chegada em 1 minuto e 30 segundos. Chegada em 20 segundos. Chegada em 10 segundos. Eu vou pedir um desse aqui só por pedir. Essa aqui é uma metralhadora tunadona pesada. A gente não consegue guardar ela, né? Nossa, o visual do jogo tá muito legal, cara. Eu não sei onde ele vai pousar. Tô com medo. Tá maluco, pô. Essa é a missão mais fácil. A primeira missão do jogo já foi nesse grau. Imagina o endgame desse jogo. Era o V pra usar estimulantes, ó. O jogo só apareceu depois que eu saí do mapa. Tá maluco, mané. Pô, divertido, tá? Ah, vamos fazer mais uma missãozinha. Essa aqui foi praticamente a missão tutorial, né? Foi a primeira missão do jogo. Cara, eu já achei muito legal, cara. Vamos ver. Ganhei 100 XP, 500 de crédito. Foi ok. Fizemos bem a nossa primeira missão. Cara, é joguinho pra fazer live. Botar um rock aqui, ó. Bom demais, pô. Tá maluco. Tá maluco, tá maluco. Quero jogar muito isso aqui em live. Isso é louco. Caraca, velho. Voltar pra nave. Nova dificuldade desbloqueada. Fácil. Essa foi menos que a fácil. Nova personalização no arsenal. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui. A gente libera, então, aqui agora o arsenal. Eu tenho SMG, eu tenho arma secundária e eu tenho granado. O que que ele... Ah, personagem. Tipo de corpo. Forte esguio. Eu vou colocar esguio. Eu quero... Magrinho. Pacote de voz. Gostei dessa voz. Gesto. Saudação. Pose da vitória. Continência, porque eu sou todo travadinho ainda. Cartão de jogador assim. E título. Super cidadão. Sou cadete, pô. Cadete. Cadete. Beleza, aqui tem a carreira inimiga. Olha que legal, mano. Então, beleza. Bom, tá me parecendo que tem equipamento novo, né? Eu não tô sabendo visualizar ele. Rifle de assalto. Por que que ele aparece ali? Olha, aparece arsenal. Ah, beleza. Aqui a gente tem as armaduras. Então, a armadura, como vocês podem ver ali, ela tem uma classificação, né? Então, vão ter armaduras que vão me deixar mais pesado e mais resistente. E armaduras que vão me deixar leve, médio, né? No caso, são armaduras médias e armaduras pesadas. Eu vou... Mano, essa armadura aqui tá muito bonita, né? Inclusive, o capacete deve ter um capacete que combina. Caraca! Acho que é a versão que a Playstation me deu, pô. Tem esses diferenciadão aqui, né? Só que quando eu equipei a armadura, eu fui burro. Nossa, cê é louco. E até a capa, a gente tem uma capa diferente também. Ai, que delicinha. Beleza, tamo irado, mano. Tamo irado. E a gente tem aqui personagem. Eu já mexi, né? Ah, tem umas... Eu protegerei a democracia. Liberdade. Helldiver, pronto. A liberdade resiste. Eu protegerei nosso estilo de vida. Tá bom. Gostei, gostei. Gostei. Estamos... Nossa, eu tô fino, pilhão. Vambora. Vamos pra próxima. Legal, né, mano? Já tô curtindo já. Então, a gente já fez aqui nossa primeira. A gente pode voltar lá e continuar fazendo essa... Inclusive, minha nave está aqui, né? Então, eu posso escolher... Ah! Entendi, pô. Então, a gente entra num planeta que tá em perigo, né? E vai fazendo aí as várias operações, né? Aqui tá me mostrando as aquisições, né? Entra num Hellpod. Olha, minha nave se movendo na... Nossa! Caraca, velho. O jogo é um capricho, hein, mano? Porra, que maneiro. Tá, a gente tem uma zona de extração aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou limpar da esquerda pra direita. Vou tentar fazer essa primeira missão aqui, né? Vamos já começar pedindo uma ofensiva e suprimento. Dessa vez, eu vou mudar um pouco minha estratégia. Eu já vou chegar com a minha metralhadora. Vamos ver quais são as missões também, né? Pô, cara, que da hora, velho. Caraca, pirei. Pirei, mano. 90 e 10 profissionais de medicina concordam que um ferimento não tratado no peito causará sangramento até a morte. Ok. 90 e 10. Tem um que discorda. Deixa eu já mandar aqui, mano. Eu já vou pedir a minha metralhadora, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu erro muito o botão do mapa. Tá, spawnei aqui. E aqui a gente tem, então, eliminar o comandante da ninhada. Então, a gente tem já o comandante da ninhada. Provavelmente, ele tá por aqui, né? Tá. Tá. Eu vou colocar um comando do mapa no meu mouse, pô. Vai ficar bem mais fácil. Temos alguma coisa aqui, que é isso. Amostras de recursos. Super créditos. Então, existe ainda uma espécie de looting que eu posso fazer no mapa. Legal. Esse meu Helldiver está lindo, tá? Olha essa minha roupa. E a gente tá com uma LMG também. Vamos tentar. Ó, eu tenho dois pentes da LMG. E eu tô com quatro Nates. Aqui é ninho, né? É ninho. O que foi? Meu Deus, eu segurei muito tempo a bomba. Esqueci que a bomba explode. Estimulante. Fechei o ninho. Tem mais um ninho, agora que eu vi. Nossa, carrega LMG é osso. Acabaram minhas granadas, hein? Eu vou dar uma afastadinha e eu vou tentar pedir um reabastecimento, porque sem granada não dá pra jogar. É baixo, baixo, cima, direita. Preciso decorar esse comando aqui, mano. Esse comando aqui vai ser importante. Olha o meu estado já! Eu saí de lindo pra todo fudido. Eu segurei a granada na mão como eu sou burro, cara. Bora. Ah, bom. Trouxe um carregador pra minha LMG também. Não tenho mais que usar estimulante. Beleza. Minha nossa. Eu não vou decorar isso aqui nunca. Quer saber? Eu já vou arrumar isso agora, mano. Opções. Mouse e teclado. Alterar teclas. E a gente vai ter uma tecla aqui que vai ser o Tab. Vamos ver se eu acho aqui. Tecla Tab, que é abrir o mapa. E eu vou substituir a tecla Tab por essa tecla Tab por essa tecla aqui, assim, ó. Boa, garoto. Cacete, eu acho que tem inimigos vindo... Tem uma horda vindo atrás de mim, mano. Eu acho que se eu peço suprimento, se eu faço barulho... Se eu faço barulho e tal, eu acho que os bichos, eles vêm, tá ligado? Meu Deus, abriram os ninhos de novo. A área seguida. Segura, beleza. Por aqui tá o Comédia. Mas eu queria pegar esse Comédia meio que desprevenido. Eu acho que ele tá aqui no meio. Nossa, vocês viram o jeito que o sol passou pela pedra? Mano, que bonito, né, velho? Que bosta. Pior que eu não queria chamar a atenção, mas vou ter que matar esse aqui, né? Será que eu consigo, é... Mandar o Orbital já aqui? Mandar o Orbital já aqui, né? Tá. Eu preciso ter algum tipo de... Eu preciso ter algum tipo de stun, tá ligado? Senão eu não consigo mandar o ataque Orbital nesse bicho. Ai! Ai! Nossa, já anquei a perna do bicho, caraca, mano. O jogo é muito legal porque ele é muito sanguinário, velho. Cara, eu tô muito na merda. Eu preciso dar uma curadinha show. E eu preciso de munição, cara. Será que eu consigo pedir munição? Reabastecimento. Pô, eu já fiz uma parte da missão. Vamos ver se eles me fornecem, né? Tá, e agora eu preciso marcar ali meu objetivo. É o ponto 1 lá, né? Então vamos só se reabastecer. Deixa eu literalmente reabastecer tudo aqui. Beleza. E vamos seguir o nosso objetivo, então, que é ali pro 84. 84? É, 84 é a direção mesmo, né? É leste 84. Cara, já amei. A primeira... Mano, é aqueles jogos que clica muito rápido. Vida e mexe a gente tem que falar Ah, o jogo depois de um tempo clica. Esse não é um jogo desse, cara. Esse aqui é um jogo muito rapidinho. Ele já é extremamente divertido, mano. Extremamente divertido. Pô, eu queria muito conseguir ver o meu alvo de longe, tá ligado? Pra mandar aquele ataque de precisão só. Encontrei alguma coisa. Tem uma caixa de granada aqui. Tem umas munições. Tem um... Ah, aqui tem suprimentos, né? Objetivo principal próximo. Ó, já tô vendo ninhos ali dentro, né? Só que eu não tô vendo o nosso amigão. Tem uns pequenininhos ali. Então, é engraçado, ó. Porque meu mapa fala, tipo, que eu tô em cima dele, tá ligado? Tá, aqui a gente tem uma ninhada gigante. Vocês são pequenininhos. O que é isso? Beleza, acabei com um dos ninhos, mas ainda não achei O comandante da ninhada, né, deles Opa, ouvi barulho Um barulho esquisitaço Tá aqui, provavelmente, né É ele ali, ó O que eu queria testar é só, tipo Ó, aí eu mandei o silêncio, eu faço desse jeito Deixa eu ver se consigo mandar um ataque orbital nele Grudei nele Eu grudei o ataque orbital nele, tá vendo? Ah, mano, mas não pega Pô, isso é muito meme É ali a extração, vamos lá Eu preciso aprender melhor a usar esse treco, tá ligado? Beleza Bora Tem um me seguindo, parece É um pequenininho, ó Então, bora Só pra não ter risco dele chegar em mim Ai, errei Bora Estão todos vindo pelo mesmo caminho Isso é bom, pô Chegada em um minuto e trinta segundos Beleza Digo mais Como eles estão vendo isso tudo? Não Cacete, ele pula, velho Por que que ele não só deitou? Agora meu tiro vai ficar, mano Chegada em um minuto Tem uns vindo das costas também O áudio do jogo é muito bom, cara Porque eu escutei o barulhinho exatamente nas minhas costas aqui Eles escalam Eu vou ter pesado deles, esses bichos parecem muito baratas, velho Chegada em trinta segundos Cara, já fui bem melhor na segunda missão do que na primeira, hein Bem melhor, velho Chegada em dez segundos Olha a snipada, olha a snipada Tem, tem, tem Nossa, ele se enterrou Aqui é Pelicano 1, preparando para pousar Ah, o Z, ele deita, tá, gente? Cara, jogo gostoso, tá? Gostosinho Tem que jogar mais, não é um review Isso aqui é uma primeira impressão, né? É, mas cara, já achei muito divertido Tô doido de fazer uma live disso aqui A gente passar o dia Grindando Melhorando Upando Morrendo Vou tentar montar um squad também Ver se eu acho uma galera para jogar aí Acho que o Rado vai jogar bastante Então vai ser maneiro de, de, eu vou dar um toque nele depois Gente, gostou do vídeo? Deixa o seu like Muito obrigado por ter assistido até aqui Tem um recadinho final Tem um recadinho no final desse vídeo aí Então não perde Mas de novo Muito obrigado Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu E tchau E ó, se você quer mais conteúdo Não deixa de me seguir na Twitch, tá? Eu faço live todo dia O horário não é muito fixo Então você tem que me seguir lá E deixar a notificação ativa Porque eu sempre coloco no título da live O que que eu tô jogando E algumas pessoas se confundem Mas seguir na Twitch é de graça, tá? É só você clicar no botãozinho de seguir No coraçãozinho ali, né? A galera confunde com o sub, mas não O link tá aí no topo da descrição O meu chat é super fofo Eu tenho certeza que vão te receber muito bem Agora, se você não tem tempo De acompanhar as lives ao vivo Tem o canal Patife Lives É o meu canal secundário Que eu faço o backup de todas as lives lá São os vídeos das gameplays completas Mais longos Mas tem também alguns cortes específicos O link também está no topo da descrição E já tem muito conteúdo Então corre lá Se você quiser ver o Zerano Jogos Desde Eldering, Starfield, Pokémon Tá tudo lá E eu tô arrumando tudo certinho E se você quiser ficar antenado Sobre tudo o que rola no mundo dos games E tecnologia Você tem que seguir o Projeto Atlas É um podcast que temos eu Panetone e Lucky Salamander Mano, a gente conversa sobre tudo O que rolou na semana Expectativas do futuro O que estamos jogando Dicas de compras Enfim, tá muito legal E o link do Projeto Atlas Também está na descrição E o link do ProjetoLS Mais você se inscreva de ver